Como arrumar a touca? Eu tenho essa touca e aconteceu isso aqui, ó. Como arrumar? Passa a mão no seu caderno de costura e procure essa agulha. Essa é uma agulha de tapeceiro, ela não tem ponta e a cabeça dela é bem grande. Então, você vem aqui e colocar a mesma linha aqui, você vai ver o relevo de onde estava passando a linha. Só você ir passando e quando chegar no final, você vai ver a linha aqui, ó. Aqui a linha, tá vendo? Só você pegar essa linha, prontinho. Coloca essa parte aqui pra dentro e voilá! Toquinha nova! Me segue pra mais dicas!